Oi todo mundo! No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço a minha preparação de pele noturna então como eu preparo sempre que eu vou em uma festa ou qualquer evento noturno que eu quero estar mais produzida ou seja, uma pele assim mais elaboradinha. Antes de tudo quero deixar claro que ninguém precisa ter exatamente os mesmos produtos das mesmas marcas que eu, esses são os produtos que eu uso, ou melhor, os que eu vou usar hoje, né? mas desde que vocês tenham o mesmo item, tipo a mesma categoria, por exemplo, um bronzer, um iluminador enfim, em casa vocês conseguem fazer exatamente a mesma pele, o mesmo efeito. Então vamos começar! Antes de começar eu limpei bem minha pele, eu tonifiquei e eu hidratei então agora vamos para a parte da maquiagem mesmo. Vou aplicar um primer facial que a função do primer é prolongar a durabilidade da maquiagem, no caso da base, enfim e fora isso, cada marca oferece alguma função extra por exemplo, esse aqui que eu estou usando, que é o The Pot of Fashion, da Benefit a função dele é disfarçar os poros mas tem marcas que é para controle de lesidade, é para amenizar manchas avermelhadas enfim, cada primer tem uma função específica mas a função universal é prolongar o efeito da maquiagem o efeito não, a duração da maquiagem e preparar a pele para receber a base então ele deixa a pele mais lisinha, mais macia como base, eu hoje vou usar essa daqui que é uma base, sim, bem noite mesmo porque eu acho ela mais pesada e o acabamento dela é mais luminoso, enfim não sei pronunciar, paruri, blá e a minha cor, gente, é a número 2, da Guerlain então eu vou colocar dois pãopezinhos dessa base na minha Beauty Blender que é uma esponjinha que eu gosto muito para fazer pele muito, muito, muito mesmo porque eu acho que o acabamento dela é tipo assim, único então vamos aplicar em toda a minha face eu sempre aplico a base também no meu pescoço porque por mais que ela seja o mais próximo possível da nossa tonalidade de pele nunca, sabe, é perfeito então se a gente aplicar só no rosto vai ficar aquela divisão e vai parecer que a gente está usando uma máscara então, ó, eu sempre pego e trago puxo assim um pouquinho para o pescoço para que não fique nenhuma marcação o efeito dessa base é muito bonito fala que tem partículas de ouro na fórmula dela então por isso que ela reflete a luz e eu gosto assim dessas bases que tem um acabamento mais luminoso agora eu vou aplicar o meu corretivo um que eu tenho amado ultimamente é o Radiant Creamy Concealer da Nars ele é incrível, tanto que o meu já está mais terminadinho do que, né, com produto ó, eu gosto de fazer um triangulozinho vindo até aquela lateral da narina porque eu acho que já dá uma iluminada eu posso espalhar com o dedo com o pincel, eu gosto muito de utilizar pincéis de esfumar para espalhar o corretivo acho que o acabamento fica muito bonito mas como hoje eu estou utilizando a Beauty Blender eu já vou usar ela para espalhar o corretivo também ó, dando batidinhas eu vou assentando ele nos locais agora eu vou ir para o bronzer o que eu vou usar é o Soleil Tante Chanel que eu gosto muito desse bronzer por ele ser em mousse eu acho que o acabamento dele na pele fica muito natural fica muito bonito então vou fazer o contorno e qual a funcionalidade do contorno, gente ele é o nosso jogo de luz e sombra porque quando a gente aplicou a base e o corretivo a gente chapou o nosso rosto a gente deixou ele tudo de uma cor só né, essa é a função da base então agora com o bronzer que é um tom mais escuro que a nossa tonalidade de pele a gente vai devolver a profundidade a gente vai aplicar nos locais que a gente quer que aparenta ser mais magro ser mais fundo então, quais são esses locais? como é que o nome diz? no suco das maçãs ou seja, quando a gente faz aquela nossa boquinha de peixe onde afunda então eu vou fazer uma linha que vem da raiz do cabelo descendo não vamos chegar até a boca, gente então, ó partindo da raiz do cabelo e descendo esfumando bem porque ninguém pode te olhar de lado e ver que tu tem um risco marrom também vou aplicar na raiz dos cabelos pra diminuir essa minha testa que mais parece um outdoor do que uma testa propriamente dita ó a gente aplica aqui na raiz dos cabelos e eu também vou aplicar na papada e no meu maxilar pra definir o formato do meu rosto e diminuir aquela papadinha inconveniente quem tiver um narizinho largo e quiser dar um efeito dele um pouquinho mais fino pode aplicar daqui, ó do final da nossa ou melhor, do comecinho da sobrancelha até a pontinha do nariz claro que de uma forma bem esfumada e bem sutil pra não ficar, né dois riscos nas laterais e não ficar nada natural agora eu vou aplicar o iluminador eu não tenho muita ordem pra aplicar o blush o iluminador às vezes eu aplico um primeiro depois o outro hoje eu vou aplicar primeiro o iluminador porque ele é líquido cremoso então eu sempre aplico primeiro os produtos cremosos e depois os produtos em pó porque se a gente fizer o contrário o produto cremoso vai tender a remover o pó que está embaixo então, ó vou vir no meu iluminador maravilhoso da Benefit que se chama Grow Meets Pro é tipo um nomezinho bem chato e ele é maravilhoso gente e o iluminador ele vai destacar ele vai colocar pra fora ou seja com o bronzer a gente afinou agora com o iluminador a gente vai dar destaque então quais são essas áreas que eu quero dar destaque quero dar no topo das minhas maçãs pra parecer que as minhas maçãs são mais salientes vou colocar também no arco do cupido e na pontinha do meu nariz pra aparentar que o meu nariz é mais arrebitado depois quando eu for compor toda a maquiagem eu também ilumino embaixo da minha sobrancelha e no canto interno dos olhos eu acho que esse iluminador fica muito bonito muito natural e assim fica rico rico como blush eu escolhi o Lovejoy da MAC que eu amo esse blush gente ai não separei aqui um pincel vai você não não quero você você eu acho esse blush maravilhoso ele é bem intenso ele fica lindo pra peles morenas negras mulatas mas eu a branquela aqui sou metida eu gosto de utilizar ele só que eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado pra não ficar chinelada então eu vou pegar remover o excesso e eu vou aplicar só na massazinha apesar de ter aplicado o bronzer e o iluminador pelo menos eu sinto a necessidade sim de aplicar o blush porque o bronzer ele não substitui o blush a não ser que tu aplique nos sucos já indo pra maçã do rosto assim as vezes eu gosto desse efeito mas o bronzer só vai dar um efeito de emagrecer o nosso rosto devolver a profundidade e o blush é pra devolver a cor né então são funções diferentes eu acho que um não substitui o outro apliquei na massazinha e as vezes eu gosto de aplicar um pouquinho aqui ó bem no ossinho do meu nariz como se eu tivesse pegado o sol esse blush é muito maravilhoso agora eu vou aplicar os pós então os pós finalizadores primeiro de tudo eu gosto de sempre aplicar um pozinho próprio para selar o corretivo porque como é pra noite eu preciso que tudo fique no lugar né por mais tempo e que sobreviva por exemplo o calor de uma festa ou alguma coisa do tipo eu gosto muito desse pozinho da Benefit que é o Powder Flayed porém ele saiu de linha então não encontra mais a venda o meu tem já faz um tempão e ele rende muito então é o que eu uso mas eu sei que outras marcas também tem tipo tem da a Berry Minerals tem enfim várias marcas tem pozinhos que são próprios para essa área você pode usar um pó facial? pode qual a diferença? normalmente os pós faciais são um pouco mais grossos esses pós para selar o corretivo são mais fininhos são mais delicados porque essa pele debaixo dos olhos normalmente é mais fininha tem mais ruguinhas mais linhas de expressão então os pós mais finos tendem a não marcar e para aplicar na minha face eu vou usar o Studio Quera Blend Press é da MAC porque eu amo demais esse pó gente ele é muito 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 bom porque ele tem um toque como se fosse cremoso então ele não pesa ele não deixa aquela aparência craquelada de pó e eu gosto muito então eu vou pegar com um pincel bem fofinho e eu vou aplicar apenas nas áreas que ainda não recebeu nenhum produto em pó ou seja a gente utilizou blush então não tem por que aplicar nas maçãs vou vir aqui no queixo nariz e na testa é claro que a minha maquiagem ela não está finalizada eu deveria fazer os olhos lábios e preencher minha sobrancelha mas a pele é isso normalmente depois que eu termino toda a maquiagem eu faço um passo que para mim é indispensável que é aplicar uma água termal ou um fixador de maquiagem eu vou usar a água termal da La Roche-Posay ah o fixador quando eu uso eu gosto de optar por fixadores que sejam em formato assim tipo líquidos porque é esse o efeito que eu gosto eu gosto que esses produtos líquidos tirem aquele acabamento de pó então eu vim com água termal e vou borrifar no meu rosto não se preocupe gente isso não estraga a maquiagem não tira nada do lugar eu acho que só dá o acabamento mesmo as coisas ficam mais naturais elas aderem melhor a pele então eu gosto muito então é isso maiores informações assim como a lista de produtos utilizados vai estar listado lá no post do blog que o link está aqui no box de informação então se vocês ficaram com dúvida em algum nome enfim é só acessar lá lembrando que vocês não precisam ter os produtos que eu utilizei é só ter similares em casa que dá tudo certo se gostou dê aquele joinha bonito aqui embaixo vai estar me ajudando na divulgação do vídeo eu agradeço também deixe seu comentário dizendo o que você achou com sugestões enfim um super beijo e até o próximo e até o próximo